Salve, salve rapaziada, aqui quem tá falando é o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando o script de Dahoud O script aí, ele tem algumas funções, como autofarm, ele também tem um reach, ele aí com um godmod E algumas outras funções também que eu vou estar mostrando pra vocês no script, certo? E então é isso rapaziada, o script vai estar aqui na descrição Você precisa de um executor, tá? Pra quem tem o Windows 10 aí, tem o Carre Nelly, eu vou deixar aqui no card E pra quem tem o Windows 7, 8, tem o Electron Vou deixar aqui nos cards dois videozinhos ensinando como instala Então é isso rapaziada, deixa o like mano, se inscreve no canal que isso vai estar me ajudando demais E ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo E mano, se inscreve no canal aí porque acho que 87% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritos Então é isso mano, tá com alguma dúvida? Vai no meu Discord, o link vai estar aqui na tela ou na descrição Valeu, fiquem com o vídeo, fui! Ó rapaziada, entrando aqui no jogo, vocês vão injetar aí, certo? Clica em Inject aqui, espera injetar aí, clica em Execute e minimiza Aí vai aparecer aqui ó, Swag Mode, as Features novas aqui Aperta incluso pra fechar Aqui o Swag Mode Premium, pode mandar aqui pra trás porque ele não tá funcionando já que você quer o Free Aí aqui a gente tem o script com todas as funções Começando a gente aqui pelos botões, a gente tem o Good Armor Que é basicamente, quando você tiver alguma, tipo um colete aqui, ele vai ser muito melhor do que já é Aqui, Good Block, é sempre que alguém for te atacar ele já vai bloquear automático Aqui, Go To, é basicamente quando você bota um target aqui ó, um nome de alguém DV Sul, aí você aperta entre aqui e Go To e ele vai pro cara Aqui a gente tem o Free Fist, que é basicamente quando você apertar a T, a mão ela fica onde você tá o seu mouse E quando você solta ela fica meio molenga assim, tá ligado? Aí tem como você, tipo, meio que subir nas coisas Ou só ficar com a movimentação livre Passando aqui a gente tem a Bag, que eu não sei muito pra que serve Mas é basicamente, eu acho que ela aumenta o tamanho da sua mochila Aqui em View, ele vai ver o Play, tá, que tá marcado aqui ó Ele vê o Play, aqui ele faz o cara como target e meio que fica alocado nele e indo pra cima dele ó Como vocês podem ver, ele tá aqui atrás dessa parede, ele fica ainda atrás dele Aqui a gente tem o No Clip, que é basicamente quando você ativa ele faz o No Clip, tá Aí o botão pra deativar o Z e ativa o Z de novo O Fly, é basicamente ele voa, só que esse Fly aqui ele é muito alto Tipo, a Speed dele é muito alta Aqui, RPG Lock, Taser Lock, é só se você tiver RPG ou Taser Mas você aperta aqui ó, Taser Lock Aí você aperta algum Player, vou mostrar aqui pra vocês ó Aperta aqui, e ele vai dar Taser no cara, entendeu? Aí sempre que você for usar ele vai já alocar naquele cara Ou RPG, tá, RPG é a mesma coisa Bridge, é basicamente, tem uma área em volta de você Que quando você usa um soco ele pega em todos que tá nessa área, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês Ó, tem um cara aqui ó Aí Como vocês podem ver, pegou nos dois ali Tá vendo? Pegou nesse cara e meio que ele nem tava de uma lado, ó Tá vendo? Pegou nos dois Ah, funciona com a faca também? Só não funciona com a arma Ó Tá vendo? Só não funciona em quem tá defendendo né, obviamente Bom, passando aqui a gente tem o No Limite Eu não sei pra que que serve, mas é basicamente ele não vai ter limite Eu acho que não vai ter limite é de dinheiro ou alguma coisa do tipo O QTTP é basicamente, onde tá o seu mouse é igual o CTRL CLICK TP Você aperta o Q, ó Ele teleporta pra onde tá o seu mouse, certo? Anto STOMP Você não vai ser estompado, tá? Tipo, sempre que alguém for te bater ele não vai conseguir Auto STOMP Ele sempre, ele vai estompar o cara automático Tá ligado? Ante Grab Você não vai conseguir ser, tipo, quando alguém te carrega O cara não vai conseguir fazer isso Bom, Cash Hour é basicamente Sempre que dropa um dinheiro É... dentro de uma aura de você Ele já pega o dinheiro, certo? Como vocês podem ver, ó Eu tinha 100 ali Acabei de pegar Ante Bag É basicamente ele não vai conseguir colocar uma bolsa em cima de você Passando aqui em Raid Zernem Ele já vai lá, compra a máscara e coloca automático Fast Drop Cash É basicamente ele vai dropar o dinheiro rápido, tá? Como vocês podem ver, ele dropou, ó E ele dropa o dinheiro rápido, tá? Ele desativa já na hora Bom, passando aqui pro Raid in Golden Block Ele não tá funcionando nem esse Full God, tá? Sempre que você ativa ele, ele meio que reseta e não funciona Então eu recomendo vocês deixarem desativado Aqui o Auto Block Ele vai bloquear todos os ataques de todo mundo, tá? Sempre que alguém for te bater, ele já vai bloquear automático Bom, aqui como vocês podem ver, ó Tem o DV Soul Sempre que você coloca o nick de alguém aqui, ó DV Ele já mostra aqui, ó O dinheiro que o cara tem O Bounty É Krill E Set Nierster Que é basicamente Vai ser tal cara como Acho que procurado Alguma coisa assim Bom, passando aqui em Extra A gente tem basicamente como ser tal spawn, tá? Aqui, ó Acertou o spawn de onde eu tô Aí se eu resetar Ele vai spawnar bem adeão onde eu setei Bom, rapaziada Vindo aqui, né No Extra A gente tem o Set Spawn Que é basicamente Quando você seta o spawn aqui e morre Ele vai respawnar onde você setou o spawn Pra desetar É só apertar nele de novo Aqui o Start Auto Farming Eu vou mostrar pra vocês aí no final Safe Zone Ele basicamente vai pra o Safe Zone Que é um lugar assim, ó Ele não tem perigo Nem risco de acontecer nada Ilock Eu não sei como tá funcionando Mas é meio que tipo um E Tipo É um Ilockzinho Que você segura o E E como se fosse um E-Bot no cara Spin Ele vai ficar girando assim, tá? Se você encostar em alguém Ele não vai tipo Meio que fazer o cara voar Invisível Você vai ficar invisível, tá? Eu acho que pra todo mundo Aí pra você ficar invisível É só apertar E resetar, tá? Turn Ele vai retornar pra onde você tava Tá? No lugar da Safe Zone E Enable O anti-flashbang Ele vai tipo Você nunca vai tomar flashbang, né? Bom, passando aqui em info Tem todos os controles, tá? Pode ser que esteja muito escuro aí Mas é só você levar pra um lugar claro Aqui que você consegue ver, tá? Aqui ó Scanbytes Comando prefixo Bom, pra negociar Pra hide open É o V Aqui o no clip Tem que ser desabilitado É o T O free fits É o Z Aqui, né? E outras opções Bom, rapaziada Passando aqui no extra Como eu havia dito Eu vou mostrar o auto-farm aqui Primeiro Quando você ativa Não tem como desativar, tá? Aperta em auto-star Aqui ó Precisa gain to BH E não pode ser parado, tá ligado? Aperta de novo Pra começar E não pode ser parado Aí você aperta de novo E ele vai começar o auto-farm E vai ficar batendo nos negócios E vai pegar o dinheiro Como se estivesse com cash aura Certo? Aí ó Ele fica batendo nos negócios E fica pegando dinheiro Aí, mano É só você deixar aí Do jeito que tá Talvez você morra algumas vezes Mas não tem problema É só você não tem nada na mão Ou qualquer coisa do tipo E tenta usar em servidor mais vazio Ou em uma conta alternativa aí Caso você não queira tomar ban Mas isso aqui é bem dificizinho Tomar ban Esse jogo é meio escateado Bom, rapaziada Então é isso, mano Como vocês poderão ver Tá funcionando aqui tudo certinho Tá? Agora eu vou deixar vocês Com o final do vídeo Valeu, falou Fui Bom, rapaziada Como vocês poderão ver O script tá funcionando tudo certinho Me desculpe se ficou mal explicado Esse script E tá funcionando tudo certinho Só passar pelo link Vertize rapidão Aqui na descrição Que vocês vão pegar O script de vocês Se você não souber Como passar pelo link Vertize Vai no meu discord O link vai estar aqui Na descrição Desculpe se esse vídeo Ficou muito longo É porque o script Ele tem muitas funções aí Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra não perder mais nenhum vídeo Isso vai estar me ajudando demais Então é isso, rapaziada Todos os links Vão estar aqui na descrição Valeu Falou Fique com Deus Fui Tchau 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 Tchau